A travessa da Rua da Faixa fica localizada no bairro residencial 21 de abril, na área do Maracanã. A coleta de lixo na área é regular, mas não alcança todas as ruas. E o lixo vai sendo despejado nos terrenos, embaixo da rede de alta tensão da Eletronorte. O acúmulo de sujeira chega às vezes a interditar a passagem. Este morador se sente prejudicado e chama a atenção das autoridades e da Eletronorte. Porque o povo está querendo já tocar fogo no lixo, onde não pode tocar fogo debaixo dessa rede. A dona de casa reclama do mau cheiro e das doenças trazidas pela sujeira e pelos insetos. Barata, rato, dificuldade para os pedestres e também motoristas que precisam trafegar pelo local. Daqui a uns dias a gente não pode nem passar mais por aqui. Isso é uma esculhambação aqui.